E aí pessoal, uma dica rápida aqui sobre acaxadrez.com, que é a empresa que eu tenho parceria de longa data. Então primeiro aqui na tela tem o WhatsApp da Caixa Xadrez, quem quiser saber mais informações é só entrar em contato. Aqui também tem as informações no site sobre as aulas de xadrez, tanto comigo quanto com o Júlio Lapertosa. E também aqui na aba cursos, também tem algumas opções de cursos, tanto curso básico, intermediário e também até aberturas. Então essa é a dica aí, só dá uma olhada no caixa-adrez.com, é nóis. O Gupta verdadeiro lá, o grande mestre, eu já ganhei dele, não pensado. No torneio na Bulgária em 2013. Não, 13, 13, 13. Vou jogar aqui um, que é um Dama Clássico assim, sistema pode, sem porcaria nenhuma. Vamos ver, mais uma WMF, a outra acho que era WCM, né? Vamos ver, estou fazendo a torneio feminina aqui. Ah, jogando essa linha, beleza, tá bom. Beleza, desenvolveu seu bispo, parabéns. Olha lá, volta para E6, isso. Grande variante aí. Aprendeu no livro? Bom lance, bom lance. Tá, ameaçou C4. Que não é bem uma ameaça, né? Se eu tomar, cavalo porco, cavalo D4, tá, bora. Jogar um peãozinho isolado aqui. Vai pegar o par de bis, se quiser, né? Ah, não? Não quer pegar o par de bis, porra? Esse P5 aqui não é um lancezinho chato, não? Vou trazer peça para o jogo, né? Nunca vai estar errado um lance desse, né? Dificilmente vai estar errado. Até trocar peça, vamos lá então. Tá, agora, se eu tomar, vai tomar de peão, né? Cavalo porco. Não, não, não. Tem um bispo F5 ali, tô louco. Ameaçou alguma coisa que eu devo me preocupar, além do tema aqui? Eu vou tirar a dama, né? Tirar a dama. Tá, agora eu posso trocar lá, posso jogar a 2C8, C2. 2C2, né? Ou eu troco? Toma, toma. 2C2. 2C2. É, tô bem aqui, tô enfrentando o pinho isolado, meu bispo é melhor, mas é um finalzinho ainda duro ainda. Não é tão fácil assim, sabe? Tem que ter alguns cuidados aqui ainda. Não é assim, tô melhor, com ótima tira de vitória. É um pinho isolado que não tem ataque, não tem nada pra me preocupar imediatamente, né? Tô querendo jogar um A3 aqui, não sei se é bom. Posso tomar aqui também, jogar pelas casas escuras, né? Dama D2 e tal, esse cavalo tá oportunando aqui, né? Se eu jogar esse, será que é bom? Acho que eu vou tentar isso aí. Pra Blitz, né? Acho que tá ok, né? Tá, vamos lá. Ah, também tem essa ideia, né? Acho que também é justa. É, 2C1 é melhor, né? 2C1 agora, né? Opa! Ameaço o bispo toma H3. Pera aí. Eu tenho cavalo F3, né? Pera aí que eu tenho que ficar esperto agora. Bora esse aqui, pra não ficar com temas. Ah, continua ameaçando o bispo H3, hein? Droga, hein? Então, jogar esse, então. Tá, aí defende o bispo H3 e defende B2. Quase que eu pendurei. Agora esse eu volto. E voltamos a estar bem. Nunca fiquei mal, na verdade, né? Tá, agora eu posso tomar... Tô querendo tomar esse cavalo. Acho que eu vou jogar a dama aqui. Dama G5 vai fazer, né? Fica nessa chatice aí de ficar ameaçando o golpe ali, né? Ah, tem esse, né? É, esse aqui acho que é bom. Agora eu ameacei ganhar o pião, né? Nossa, tô com 29 segundos contra a pilantrinha aqui. Tá só querendo dar golpe. Hum. 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 Que merda, hein? Tá, vamos jogar esse. Quase que repetiu, né? É, tá empatadaço aqui. Empatadaço. Empatadaço, mas vamos tentar ganhar, né? É o que tem, né? Evitar ali counter play Ai, deixei esse lance, não era pra ter deixado isso Vai empatar a H5 agora, que merda Ah, velho, aí é dureza, viu E oferecer empate aqui, ah, partida ruim, viu Pedrinha joguei O que você tá pensando? Pensou? Ah, que final chato, velho Deixa eu ver ali No fim, então, trocadão, mas foi um erro, né Pô, conseguiu Eu tinha que ter jogado, então, a melhor linha era essa, essa E jogar essa posição, né, dama C2, né É, aí vai defender como aqui, dama E5 É, aí dama C3 Foi capivarado o que eu fiz ali É, eu administrei mal esse final, viu Nossa, foi muito, muito, muito mal jogado aqui da minha parte Dama F3 realmente foi Não, isso aqui foi horrível Ah, eu tinha B4 aqui ainda Que era interessante jogar esse final, né Olha Né, esse final aqui O computador fala que tá igual, mas É Bisco é chato aqui, mas tudo bem Alguém fala, vamos lá, vamos ler um pouco o chat Olha que essas partes, tá tudo mecatrépico Beirardino vai ser o próximo GM do Brasil, ele é o que tá mais próximo ali, realmente Falta fazer a norma, né Pra mim falta um pouco mais de 100 pontos de hate e a última norma Puff Dad chora na prisão? Ué Esse cara aí, velho Vou explicar, né E aí, Mola Não é nem Molas, é Mola Qual o melhor país da América Latina pra jogar torneio de xadrez? Ah, eu gosto muito da Argentina É Os torneios da Argentina Sempre Tive experiências boas lá As minhas normas de M lá Foram as duas lá, né Obrigado E aí E aí E aí E aí